Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo. Bom galera, hoje finalmente vem trazer pra vocês aí nossa primeira gameplay de 10z, galera. É isso mesmo, hein? O famoso 10z, né? Bom galera, eu tô jogando aqui minha primeira partida e já tô gravando pra vocês, tá galera? Não joguei nenhuma partida antes, não joguei nenhum servidor antes, tá? Acabei de entrar no jogo aqui, tá galera? Não faço ideia de como que mexe nos botões aqui ainda. Tô entrando no jogo e já gravando pra vocês aqui, tá bom? Então eu tô conhecendo o jogo junto com vocês, tropa. Bom, até deixei de postar o vídeo pra vocês aqui, como é que abre a tal? F, ele abre a porta, beleza? Até nem postei pra vocês, galera, mais cedo, né? No caso, ontem à noite, né, tropa? O vídeo aí do rush, né galera? Na parte da noite. Porque eu imaginei que o Deysi já ia liberar pra mim jogar, galera. Infelizmente foi liberar só na parte da noite, tá galera? Depois já tava bem tarde, não tinha mais como eu gravar e postar pra vocês, tá? Por isso que ficou sem vídeo ontem. Mas não se preocupe, Platinovas, que semana que vem agora... Quer dizer, semana que vem não, né? A partir de hoje, né, Platinovas? Que já começa aí vídeo todo dia de novo. Vou tentar falhar, não falhar nenhum dia pra vocês aí, tá galera? Então, se você não for inscrito no canal, bem, já se inscreve. Se você é fã do rush, bem, se inscreve no canal do Alpha. Que agora, daqui pra frente, você vai ver só gameplay insana, bem. E o Alpha já tá começando a fazer aqueles testes, né galera? Aqueles treinamentos muito top, galera. Achei minha primeira arma aqui, galera. A mira dela, mesmo que você esteja na visão terceira pessoa, galera. Que é que como vocês viram no começo do vídeo, dá pra você escolher, tá? Opa, a maçãzinha... Ah não, a maçã já era minha já, galera. Ah, mesmo que você usa aqui a visão primeira pessoa, galera, ou terceira pessoa... Quer dizer, mesmo quando você usa a visão terceira pessoa do personagem... Quando você mira com a arma, se você apertar pra correr, ele mira a arma... A mira da arma fica como se fosse terceira pessoa aqui, tá? Primeira pessoa, quer dizer. Opa, o botizinho já vão matar. Acho que é um zumbi, né galera? Parece que não tem munição na arma, galera. Será que é isso? Deixa eu mirar bem certinho. Ô, meu Deus do céu, não tem munição, galera. Meu amigo, acelera bem. Acelera, acelera, acelera muito. Acelera devagar, acelera bem. Nossa senhora, o bicho corre ligeirão, né? Bom, correr devagar não tem como, né, Alfa? Pelo amor de Deus, né, Platinovski? Platinovski? Já correu devagar hoje, Platinovski? É, galera, acabou, não tem munição mesmo. Achei arma, mas não tem munição. E eu nem fiz o teste também, né? Pô, mas que tipo de jogo que deixa arma no chão sem munição? Poxa vida, aí também é complicado, né? Bom, mas eu vi uns vídeos no YouTube antes de comprar o jogo, galera. Pra conhecer o jogo, né? Ver se compensava, esse tipo de coisa. E os caras vão jogar arma no chão. Eles tiram a munição da arma, né, galera? E jogam a arma fora. Ó, meu Deus, não é possível que o boot vier aqui atrás de mim. Acelera, bem. Acelera, acelera. Meu Deus do céu, galera. Vou ter que jogar. Tem uma faca aqui, ó. Cadê a faca, faca, faca aqui, ó. Beleza? Trocar, combinar? Não, trocar. Pronto. Aí, agora eu tô armado. Vem, seu boot safado. Agora você tá achando que você vai matar o Alfa, vem. Ó, é a faca, tome. A tramontina, flim, flim. Olha, arrancou as tripas do boot, que tropa. Me erra, zumbi nojenta. Vai, fala, vai zumbizar lá pro, pra aquele negócio lá agora. Lá de, debaixo da terra, bem. Tomou na tramontina do Alfa, bem. Não tem negócio pra te novas, que não adianta. Eu achei que dava pra pegar alguma coisa do corpo dele, não dá, não. Bom, galera, aqui eu tive que dar liberação, galera. Pra vir nascer, local aleator aqui de novo. Pra vir nascer com a maçã de novo, tropa. Por que que eu fiz isso, galera? Infelizmente, não consigo achar comida, né? Não consigo achar comida e nem água no mapa, galera. No lugar nenhum nesse servidor. É uma coisa já negativa, tropa. Não vai pegar o treco, não? Ah, tá. Fica apertado o F, ele segura na mão e só aperta F uma vez. Não é nem uma maçã, é uma pera dessa vez. Se aperta F só uma vez, já vai direto pra equipar, né? Então, eu já entendi. Esse jogo, galera, me lembra muito o T-Raving Star, tropa. Aquele lá de Mobile, tá? Agora que eu percebi, galera. Aquele T-Raving Star é praticamente o mesmo 10-D, galera. Um mesmo. Exatamente o mesmo. É tipo o Oxide Survive e o Rust. O Hunt, né, galera? Não é Rust. Platina fala o nome errado, parecendo que tá Bebo, né? Que o Bebo que falar que é esse nome errado, né, galera? Em vez de falar Hunt, falar Rust. Só falta falar Capacity em vez de Capacete, né, Ben? Platina! Ah, o Capacity! Bom, galera, uma coisa negativa que eu já achei no jogo aqui é a questão do personagem cansar. Parece que ele corre 2 metros aqui e já cansa, tropa. Um treino meio esquisito isso aqui, viu? Uma marreta. A movimentação do personagem também, galera. Não é muito das boas, não, viu, tropa? Falar a verdade pra vocês, galera. E eu comprei esse jogo hoje aqui, galera. Eu paguei 120 reais no jogo, viu? 121 reais. Não é nada barato, Ben. Até agora, galera, eu só tô vendo duas coisas positivas no jogo. A primeira é os gráficos do jogo, né, galera? O jogo é a outra vida, né? A questão de gráfico e essas coisas. Enfim, é gráfico de jogo de computador, né, tropa? É normal, né? E a outra coisa positiva também, tropa, é a questão de ficar de noite, tá? Uma coisa que é muito esperada em vários e vários jogos hoje de sobrevivência, né, tropa? Mas esse 10 eu acho que ele é mais puxado pra PVP, né, galera? Não é tanto assim de sobrevivência, construção de base, essas coisas. E em construção de base, eu quero muito saber como que constrói base aqui, galera. Porque até agora eu não vi nenhum comando de construção, nada, tropa. Nada, nada. O único comando que eu vi até agora aqui é do mouse de você abrir porta aqui, que é o F, que você aperta. E o mouse de você ficar escolhendo as coisas aqui, né, galera? Cadê? O que é isso aqui? Não tem nada aqui. É, e é tipo... Olha, bug, bug, platina. Ah, bugzinho. É tipo aquele, o Terra Revenstar mesmo, galera. É exatamente o mesmo jogo, ó. Aquele Terra Revenstar baseou no... No... No 10i pra construir. Ó o banheiro, vamos dar cagada, platina. Platina! Cadê a Dilma? Tá online aí? Vamos ligar pra ela. Faça um fax aqui, bem. Platina é cagão, bem. Platina não peida. Ele caga vapor. Ah, eu fiquei correndo contra a parede que vê se ela saia da frente, mas não tem jeito não, galera. Eu tenho que correr pela porta mesmo. Acho que vou dar liberação de novo, galera. Vou tentar nascer em outro local. Eu troquei meu capacete aqui já de novo, troco. Ó, tem um bootzinho ali, ó. Ó, galera, olha esse aqui. Eu tenho que pegar a marreta que tá na minha mochila, colocar numa aba que tá escrito mão ali, como se fosse colocar na mão do personagem. Qual que é a necessidade disso, troco? Meu Deus do céu. Tome, marreta da testa. Eita, o zumbi, velho, chegou e ficou doido, galera. Olha isso. Ele se norteou, coitado. Tome, tome. Tome, ele nem tá acertando. É igualzinho que é a Heavy Star, galera. Ele acerta o bicho, mas não mostra que tá acertando. Tipo que faz uns gestos bem esquisitos. Aí, troco, olha isso aqui, ó. Olha que coisa mais desnecessária, troco. Eu tô com a ferramenta na mão. Então, imagina você trocando PVP, tá sem arma na mão. Ele tem que parar, se esconder ali. Ó, igual ali tem outro boot, ó. Eu tenho que abrir a mochila, pegar a ferramenta e colocar na mão pra poder usar de arma. Eu queria saber o que esse cara que inventou, a pessoa que inventou esse jogo, tinha na cabeça nesse momento, viu? Que não tem loja, galera. Qual que é a necessidade disso? E outra coisa também, galera. O jogo simplesmente não tem mapa. O jogo não tem mapa, galera. Você já viu esse tipo de coisa, galera? Deixa esse boot aqui. Meu Deus do céu. Tome. Olha, nem acertei e mostrou que acertei, ó. Tome, tome. Tome mais retardo nas costas. Ixi, isso já não anda mais. Mesmo que ele ficasse vivo e andar arrastando. Ih, lá vem outro, meu Deus do céu. Olha, olha o bug, ó. Olha, tá bugando. Ixi, tá andando de quatro aí, bem. Tome. Tome nas costelas. Tome. Tome na bunda. Ih, morreu com a bosta. Platina e respeita alfa, bem. Eu acho que tem os servidores mod, né, tropa? É, e outra coisa negativa também, galera, que eu falei pra vocês, né? A questão de comida e água, galera. Aqui simplesmente não tem. Simplesmente não tem comida e água. Aqui a estratégia do jogo é você nascer e ficar dando liberação, galera. Morrendo, né? Pra você nascer de volta, pega a comida e guarda de algum local por aí, escondido. Pra você ter comida na mochila, galera. Você não vai achar comida em lugar nenhum desse mapa, tropa. Até agora eu não achei nada de comida. Nada. O que que é isso? Uma bateria, meu Deus do céu? Como é que faz pra jogar isso fora? E outra, galera. Como eu sou iniciante aqui, deveria ter uma aba aqui pra iniciante, né, tropa? Aquelas guias pra iniciante, né? E aqui não tem nada. Simplesmente não fala nada. Tem que se virar. Sem falar também que pra entrar no servidor, galera. Pra entrar no servidor aqui deu um trabalho do caramba, viu? Vou falar pra vocês a verdade, tropa. Eu já meio que me arrependi aqui de ter comprado esse jogo, viu? Eu acho que amanhã, meu, eu já vou pedir reembolso. Bem, vou olhar mais uns vídeos aí, galera, no YouTube. Ver certinho como é que funciona esse jogo aqui. Mas se ele for só puxar pra PVP, esse servidor de PVP, essas coisas aí, é tchau. Obrigado, bem. Eu não gosto desse tipo de jogo, galera. Se for pra trocar PVP, eu jogo Free Fire, né, bem? O estilo de jogo que eu gosto é de sobrevivência, galera. Ou então de guerra, né? Que é que tem aqueles Battlefields também. Tem medalha de honra. Os jogos que eu gosto também. O medalha de honra eu não gosto tanto, galera. Por causa daqueles negócios de ficar fazendo missão, né? Eu odeio o jogo que você tem que ficar fazendo missão, tropa. Até tem que ir lá no Itaú Estrela, mata tantos jogadores. Depois volta, faz não sei o que. Eu odeio esse jogo que tem que ficar fazendo missão, galera. Esse jogo de sobrevivência de mundo aberto. O que você faz o que você quiser ali. Que é o caso do Last Sland, Oxide Survival, Rust, esses outros jogos aí de sobrevivência, tropa. Mas agora tem vários jogos também. Esse ano mesmo, galera, tem vários jogos pra lançar aí. Eu acho que não é nada pra pegar, não. Tem vários jogos pra lançar aí, tanto o mobile quanto o PC, né, galera. Tem vários e vários jogos que vai lançar. Mas infelizmente lança tudo pra fora, tropa. Então a gente tem que ficar ali esperando lançar daqui pro Brasil, né? Vamos esperar, né, galera. Esperar realmente aí que lance algum jogo que preste, né? Bem, o Last Sland infelizmente já é, né, galera. Como eu falei pra vocês, era um ótimo jogo, né? Mas, carambola, esse coisa aqui não vai me deixar em pai, meu Deus do céu. Vai bater no bicho, tome. Agora não vai dar não, galera. Agora eu vou morrer. Agora eu falei dois de uma vez, toma. Um já foi. Ih, morreu com a bosta. Bom, já nasci aqui perto dessa cabana mais esquisita, né, galera. Vamos correr aqui e ver o que a gente acha, tá? Mas é o que eu falo pra vocês, galera. Esse jogo aqui, eu vou falar pra vocês, tropa. Eu vou... Vou dar... Como eu falei pra vocês, galera. Eu vou dar mais uma olhada nos vídeos aí no YouTube, esse tipo de coisa. Ver certinho como é que funciona o jogo, galera. Mas se não for mesmo isso que eu tô pensando aqui, eu vou pedir reembolso, galera. E vou comprar o Scum lá, tá? O famoso Scum, né? Que pronuncia... Eu acho que é Scum que se pronuncia. Mas enfim, galera. Esse 10 aqui, galera, não é nada do que eu esperava, tá? Pra começar, o jogo não tem o mapa, tropa. Que tipo de doente que faz um jogo que não tem mapa, meu Deus do céu? E eu procurei no YouTube, galera, porque eu pensei e falei Ah, não é possível, né? Deve ser eu que não tô sabendo olhar. E realmente, galera, o jogo não tem um mapa. Se você quiser olhar o mapa do jogo, você tem que olhar na internet. Tem lógico uma coisa dessa. Mas então é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Se inscreve...